E aí meu amigo Thiago Lira tudo bom tranquilo é o seguinte galera começando mais um dia falando do planeta azul do programa de auditório de Ibiúna onde a gente vai estar sempre falando da cena cultural e até do rock'n'roll do metal e de tudo que rola no dia a dia por isso galera esse é meu amigo Thiago Lira um dos caras aí que tem banda e agita no mundo rock'n'roll aqui de nossa cidade Thiago tudo bem tranquilo tudo certo acompanhando aqui vendo a juventude reunida aqui tarde fria de domingo mais uma vez a galera aí comparecendo legal pra caralho velho tipo aí falar a palavra que você tem que contar depois é e é o seguinte Thiago e aí como que tá a banda fala da sua banda se tem alguma coisa em vista estamos com 9 seconds ainda aí rodando estamos tocando interiorzão ontem tocamos em Campinas foi foi bem receptivo lá galera gostou bastante e a gente procura trazer sempre também a galera som autoral né para tocar aqui que a gente acha que é legal também fazer a juventude incitar a juventude a fazer alguma coisa também compor suas próprias canções e fazer a sua música também do jeito que que tem que ser feita né do jeito próprio né eu a gente a gente influencia gosta de influenciar a galera fazer isso né fazer o som o som próprio é isso aí isso é importante e o que que você acha da cena rock'n'roll aqui na nossa cidade ou aqui é a gente que anda aí eu corre o interior a gente pode a gente ouve muito a galera falar o seguinte que Biona sempre foi uma cidade muito rock'n'roll né um dos responsáveis tá aqui na minha frente né primeiro nessa cidade sempre muito rock'n'roll mas a prazer da galera ser carente de coisa aqui é de evento muita coisa acontece aqui e a galera não vai então deixa aqui o não não chega a ser um apelo mas é um um lampejo aí galera cola para a rua que o pessoal tá fazendo coisa tem gente fazendo música tem gente se reunindo para fazer cultura para fazer as coisas acontecerem aqui entendeu vamos acompanhar aí isso aí manda um alô para a galera do night um abraço aí para os meus comparsas e manda a galera acessar se tiver alguma coisa fala aí acessa lá no facebook nove séculos a grecia só procurar em século lá que vai encontrar fala com a gente que a gente interage também ouve o som lá meu ó ok ó valeu valeu